Eu liguei o meu celular para ligar pra ela, mas ela não liga pra mim. Essa frase faz sentido pra você? No vídeo de hoje eu vou te explicar. E não esqueça de ativar as legendas pra você entender todas as explicações. Bom, o tema do vídeo de hoje foi um pedido de uma escrita com o usuário SoiRene. Se você tem sugestões de temas para outros vídeos ou se tem alguma coisa que você não entende em português, você pode escrever aqui nos comentários e talvez a sua pergunta vire um tema para um outro vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o verbo ligar, que tem muitos significados em português. Começando com o significado mais simples, e é o primeiro que vem na minha cabeça quando eu penso sobre o verbo ligar, é no sentido de telefonar para alguém. Ele ligou pra mim e eu não vi. Tô ligando pro meu pai. Um outro significado muito comum para o verbo ligar é quando nós falamos sobre uma lâmpada. Nesse caso, ligar a lâmpada é um sinônimo de acender a lâmpada. E de maneira geral, quando nós falamos sobre equipamentos elétricos ou eletrônicos, usamos o verbo ligar como sinônimo de ativar, ou pôr para funcionar. Eu vou ligar a TV e assistir um filme. Você pode ligar o ventilador, por favor? Tá muito calor. Um outro sentido para o verbo ligar é o sentido de conectar. Existe um jogo, uma atividade para crianças, em que nós temos vários pontos em um papel. O nome desse jogo em português é ligue os pontos, exatamente porque você precisa conectar todos os pontos para formar um desenho. E o último sentido para o verbo ligar é o sentido de se importar ou dar importância para alguma coisa. Por exemplo, podemos dizer Eu não ligo para a opinião dos outros. Isso significa que a opinião dos outros não é importante para mim. E é isso por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Clica no like se você gostou e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar aprendendo português.